Tem um convidado pra lá de especial hoje, gente, no nosso quadro de saúde, um urologista. Olha que a gente tanto sonhou com esse quadro, né? Toda vez a gente prometendo e falando e tal. E agora surgiu essa oportunidade da gente conversar com o doutor Hugo Campesato. Incrível, porque a oportunidade é super bem-vinda, afinal estamos entrando em Novembro Azul, né Hugo? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso, né gente? E aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão caro aos homens. É verdade. Hugo, antes de começar essa conversa, você é daqui de Joinville mesmo? Eu sou natural do estado do Paraná, né? Noroeste do estado do Paraná, tive a minha formação em Curitiba e há uns sete anos atrás nós nos estabelecemos aqui em Joinville, na Eurocentro Joinville. Ah, entendi. Então já tá apaixonado pela cidade. Eu já havia morado dois anos, eu acabei pulando essa parte, então dizem que quem prova quer voltar, né? Verdade. Nós fomos cativados e voltamos pra ficar em definitivo. Então, e essa campanha de Novembro Azul, eu acho isso bárbaro, porque tem a Setembro Amarelo, a gente trouxe a Cida, Fontana, Bárbara, Psiquiatra, Outubro Rosa, que já é mundialmente... Câncer de mama. Mas Novembro Azul tem tomado uma proporção interessante, né? Sem dúvida. Em 2013, esse movimento surgiu na Austrália, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Certo. Então, lá começou nessa época um mês, então, dedicado à conscientização da população masculina pra... enfim, em busca da prevenção do câncer de próstata. Em 2011, provavelmente, pra cá, essa situação se tornou... foi trazida pro Brasil, né? No Instituto Lado a Lado pela Vida, tais organizações não governamentais, né? Trouxe esse programa, nós temos todos os monumentos pintados de azul, né? E essas organizações em prol de divulgar pra população masculina a importância da prevenção não só do câncer de próstata, bem como o cuidado da saúde masculina. Come e não gosta de ir no médico, né? Eu acredito que seja uma questão de formação e cultural, né? A mulher, quando ela menstrua, pela primeira vez, a mãe leva ao ginecologista. Quando ela começa a atividade sexual, ela começa a fazer os exames preventivos anuais do câncer de colo de útero. E, no caso, nós homens, no máximo, os nossos pais têm uma conversa mais aberta quando entra na puberdade ou na adolescência. Pois é. E, ao longo desse período, a gente vai buscar uma atenção no sentido de alguma coisa que deu errado, um problema de saúde, a gente procura, mas pra tratar e não pra prevenir. E a campanha, ela vem justamente pra tentar trazer a população masculina pra essa rotina. Não é à toa que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Estamos expostos a mais riscos e também a questão da falta de cuidados. Então, o Novembro Azul, ele serve, então, focado na questão do combate ao câncer de próstata. E eu sempre digo aos pacientes que eu utilizo essa oportunidade já pra abordar uma questão global da saúde. Hipertensão, diabetes, obesidade, atividade física, a questão da própria saúde mental masculina, né? A questão da depressão. Muitas vezes podemos ter sintomas depressivos, que é apenas uma falta de testosterona, a chamada andropausa. Bem como eu posso ter também o problema psicológico da própria depressão. Claro. Então, nós urologistas nessa fase, os pacientes nos procuram na questão do câncer de próstata, a gente aborda o tema, né, que é o foco principal, mas aí dando uma atenção global à saúde masculina. Hum, isso é bem interessante, porque, como você falou, o homem vai ao médico para tratar. Ele não vai, ah, vou ver como é que eu tô. Não, não vai, né? Mas eu acho que isso, como você falou também, culturalmente eu acho que as coisas vão mudando e essa consciência também vai crescendo. Como que se previne o câncer de próstata? Bem, antes da questão da prevenção, é interessante esclarecer a questão da população de risco. Então, todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer a prevenção do câncer de próstata, né? Isso é feito através do exame de PSA, que é um exame de coleta, né, um exame de sangue, e o exame de TOC, é mais ou menos como se fosse um preventivo de colo de útero, só que é via transretal, apenas o exame digital da próstata. Temos duas populações que são populações de risco para ter o câncer de próstata, que é a população negra e a população que tem familiares de primeiro grau com câncer de próstata, né? Isso tem um aumento da incidência do câncer de próstata em 3 a 4 vezes em relação à população normal. Então, nessa população, a gente começa a fazer esses exames a partir dos 45 anos de idade. Eu, pessoalmente, começo já o PSA a partir dos 40 e a partir dos 45, nessa população, associa o exame de PSA e o exame de TOC. Com a conscientização, né, no começo da minha carreira, a gente tinha que abordar o homem e orientar e sugerir e oferecer o exame. Hoje já é mais comum, né, esses pacientes nos procurarem já no intuito de fazer o exame. Então, é uma busca ativa. E quando a gente oferece o exame, já é uma situação que já está estabelecida, não há necessidade de convencimento. Entendi. Claro que a gente sempre respeita. Existe ainda, né, um senhor mais idoso, algumas pessoas, um tabu, e a gente percebe uma resistência do paciente. Então, eu sempre faço orientação, solicito o exame de sangue, oriento a necessidade, peço para ele se interar sobre o assunto e aí, no retorno, a gente aborda novamente. A grande maioria acaba fazendo o exame e faz tranquilo. Aqueles que se recusam, é respeitado a decisão do paciente, é soberano. É, e eu acho que também é importante a gente dizer aqui que o homem, ele precisa começar isso, esse papo, muito antes do que as abordagens de escola, por exemplo. Com certeza. E hoje com a internet, né, Hugo, pelo amor de Deus, né, todo mundo sabe tudo, todo mundo faz tudo, todo mundo entende tudo. Já chega o médico com... É, já chega ali com tudo, né. Mas é importante a gente deixar tudo isso de lado e voltar um pouco ao tempo, porque quem fala, quem sabe, quem esclarece é o médico, né. Sem dúvida. A internet, ela acaba aceitando a informação. Sim. De qualquer jeito que ela vem, né. Então, eu acho assim, o paciente se interar, estudar, saber é importante. Mas a certeza, enfim, as dúvidas, etc., fazer com um profissional habilitado, né. Porque a gente vê também muitas coisas, principalmente na parte da sexualidade, né. Muitas ofertas de tratamentos e situações milagrosas. Ah, é verdade. E que na prática, cientificamente, na própria prática médica diária, a gente sabe que não é bem assim, né. Entendi isso também. Então, aí já é um território meio sem limites. Entendi. Então, eu sempre oriento, estuda, mas daí a gente conversa a respeito e tira e apara essas arestas. Ai, mas sabe que depois eu vou querer te convidar para vir de novo, para falar sobre essas outras coisas que são bem interessantes, né. Vai ser uma satisfação. A gente nunca teve um urologista no nosso programa, sempre quis. Vamos voltar para o câncer de próstata. Existe, então, o exame de PSA, o exame de toque. Que é um exame de sangue simples. Aham, não dói nada, tudo certinho, vai lá, faz o exame de sangue e ali, aliás, também faz, aproveita e faz o seu check-upzinho, né. Geral. E você faz esse geralzão também. Sem dúvida, né. Parte de diabetes, a questão metabólica, colesterol, triglicerídeos, né, a glicemia de jejum relacional do diabetes. A função renal, né, o urologista também dá uma atenção especial à questão renal, cálculo renal, que muitas vezes a gente é pego de surpresa, né. O cálculo desceu e aí tem cólica renal e aquela surpresa desagradável. E quando a gente identifica isso antes da pedrinha descer, a gente consegue tratar isso antes de ter essa... Antes da dor. Aí dói. Antes da dor, exatamente. Então, a gente abrange isso já nessa abordagem que a gente faz no consultório. Então, essa coleta de sangue, não só o PSA, mas aí todos os exames em geral. Quais são as estatísticas de câncer de próstata, mais ou menos assim? Ó, o câncer de próstata hoje, ele é o câncer mais frequente no homem, exceto a questão do câncer de pele. É? E é o segundo em mortalidade, né, depois do câncer de pulmão. Dos pacientes que a gente faz o diagnóstico na questão do câncer de próstata hoje, 20% ele já é identificado numa situação que eu não consigo tratar e curar esse paciente. Já é uma doença avançada. Nós temos 20% das doenças que são identificadas, muito precoces e que muitas vezes são doenças lentas. Eu falo para os pacientes tumores bonzinhos, se é que assim pode ser chamado, né. Que muitas vezes esses pacientes podem ter o tratamento um pouco postergado. E existe aí 60% da população que a gente faz o diagnóstico, que esse paciente precisa do tratamento e se beneficia dele. Então essa é a nossa população, a alvo principal, que vai se beneficiar e que não vai falecer, que não vai ter uma complicação decorrente do câncer de próstata. Então ele, se detectado com o tempo, ele tem cura? A gente pode falar isso? Sem dúvidas. A doença localizada na próstata, né, quando ela ainda não está enraizada, vamos assim dizer, ou disseminada para a região pélvica, a gente consegue aí um índice de cura acima de 90%. Olha, que maravilha! Muitas vezes só com cirurgia, né, ou até mesmo a radioterapia. E são exceções aqueles que precisam ir para uma hormonioterapia, né, popularmente conhecida como quimioterapia, mas que no caso do câncer de próstata, é uma injeção de uma medicação que acaba bloqueando a testosterona circulante. Então, o objetivo principal é, esses 60% a gente consegue, vamos dizer assim, curar. Então, essa população, um PSA abaixo de 10, uma doença localizada na próstata, a gente consegue fazer uma ressecção completa, ser mais, digamos, conservador no tratamento para que essa cirurgia não possa trazer complicações do ponto de vista urinário ou que seja em disfunção erétil, e o paciente tem o benefício oncológico, ou seja, o tratamento, e não tem as complicações de uma cirurgia mais radical. Coisa que, quando eu tenho um paciente com doença avançada, esse tratamento, ele já tem que ser um pouco mais agressivo, né, a ressecção mais ampla, então, as lesões dos nervos erigentes, bem como muitas vezes alguma lesão da questão do esfíncter, e aí eu tenho uma complicação decorrente de uma doença já mais avançada. Que eu acho que aí é onde pega, né? É aí onde eu começo a ter já o prejuízo, vamos dizer assim, estabelecido e definitivo da doença. Sim. Aqueles que eu tenho uma doença precoce, você consegue tratar, e depois daquela fase de tratamento e recuperação, esse paciente consegue ter uma vida normal. Esse seria o objetivo principal. Eu acho que as notícias são ótimas. Sem dúvidas. Né? Desde que identificado precocemente. Então, e esse é o nosso objetivo, né, falar pra vocês, homens, ou as mulheres, né, porque com jeitinho ali a gente vai convencendo os nossos maridos, os nossos companheiros, os nossos filhos, a realmente correr atrás da prevenção, porque a mulher já tem super consciência de que o caminho é esse. Eu acho que os homens ainda tem um pouquinho ali pra percorrer, né? Com certeza. Mas com um doutor tranquilo, eu acho que tudo vai muito mais tranquilo também, né? E uma boa conversa, né? Uma boa orientação, né? Tirando as dúvidas, eu acho que aquela ansiedade, aquele tabu já vai sendo quebrado. E só fazendo um adendo aqui, é interessante que nos eventos que a gente faz, em palestras, em empresas, né, boa parte do público é mulher. Ah, é? Então, assim, a gente já verifica isso, né? Então, ela tá assistindo pra levar aquilo pra casa. Pro marido, aham. E pro D, então, com certeza é o alvo, eu diria que é meio a meio o Novembro Azul, pra mulher e pro homem, né? Ah, que interessante. Metade os homens e metade a mulher leva o marido, que acabou não dando um foco nesse sentido. E se chegou dia 30 de novembro e você não foi, não conseguiu, se você é homem também, babou aí, porque, né? Gente, tem dezembro, janeiro, fevereiro, março, avigo. Todo dia é dia, né? Com certeza, né? A questão do exame de TOC, PSA, isso é feito de rotina, em consultório, o ano todo. O Novembro é apenas uma data estabelecida pra gente poder se dedicar à conscientização e à orientação desses pacientes. Legal. Se você tem uma empresa também, pode convidar o doutor Hugo Campesato pra ir até a sua empresa, bater esse papo, né, Hugo? Será um prazer. Porque é importante isso também, olha, você que é empresário, tá aí um bom papo com o seu colaborador. Quero agradecer a tua presença no programa. Prazer é meu, muito obrigado, eu que agradeço. E já deixo, vamos deixar já o Hugo aqui de stand-by pra voltar e falar sobre outros assuntos tantos que a gente sempre quis falar, né, gente? Importante a gente ter esse bate-papo tete a tete de homem pra homem, porque, nossa, temos os filhos, né? Não é só lá na frente que os filhos têm que ir pra um urologista. Todos nós temos, sim, que fazer os nossos exames de rotina e, com certeza, sempre tem uma dúvida a ser esclarecida, sempre tem alguma coisa que pode estar instalada e a gente não sabe, né? Enfim, agradecemos muito a presença. Nossa dica de hoje do quadro de saúde foi entrevista com o urologista doutor Hugo Campesato. Posso falar uma coisa? Adorei! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho